Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer a segunda parte daquele... Daquele vídeo que eu tinha feito, sabe? Perfumes caros que não valem o preço. Pois é, gente. Lembrando que isso é minha opinião, tá? Porque ninguém é obrigado a gostar de nada, ninguém é obrigado a concordar porque cada um tem a sua própria opinião, né? Isso aqui é ao meu ver, né? E também convenhamos, né, gente? Tem hora que a gente compra aqueles perfumes, assim, extremamente caros não é nem porque não vale a pena mesmo, né? Porque a gente gosta daquele cheirinho e também não é só a fixação, a projeção que conta, tá? Não vou levar isso em consideração. Tá, bom, vou levar sim. Mas tem hora que a gente compra aquele perfume mesmo tanto caro porque a gente gosta mesmo, né, gente? Daquele pra recordar momentos e tal. Se bem que se for comprar um perfume muito caro pra recordar momentos melhor você ir na loja e cheirar, recordar momentos e ir embora, né? Antes de mais nada, né, deixe aquele like aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra ter sempre novidades, tá ok? E é isso, bora lá pro vídeo. Bom, e nesse vídeo eu pergunto de novo, né? Tem algum perfume, assim, que não vale o preço mesmo assim que você adquiriu porque você gosta da fragrância? Pois é, deixem aí nos comentários, tá ok? Que eu vou amar saber também. Porque tem hora que a gente vai lá pelo aquele frasco bonito, né? Ou então pelo aquele cheirinho agradável mas que não fica com essa merda nenhuma mesmo assim a gente chama... Pois é, gente, é coisa de louco, né? Mas pra quem ama... Enfim, né, gente? O povo tá cagando e andando mesmo e é isso que importa. Seja feliz gastando sujeito como bem entender. Enfim, o primeiro é esse daqui, né? O Versace Esse daqui é o Dylan Blue Já tem até uma resenha no canal, né, gente? Olha que lindo Ele abre assim Ó E convenhamos Quando eu vi esse perfume Meu amor Falei assim Já quero Só pelo frasco, né? Aqui, ó A medusa aqui em cima Aqui em cima também Aqui também a medusinha Maravilhosa, né? Pois é E o cheiro Ai, meu Deus Que divino Gostoso, tá, gente? É um cheiro comum Como eu já falei, né? Não é nada assim Inovador Nem nada disso Espetacular Porque eu pensei que ia ser assim Uma bomba Algo assim Inusitado Místico Exótico Né? Mas só que não Pelas notas nele Quando eu vi, né? Falei assim Nossa, que tanto de notas diferentes Exóticas Que eu não sabia nem pronunciar o nome Falei assim Nossa, deve ser bombástico Chegou, gente Só que não Né? Ai, mas é lindo demais, tá? Como eu já falei pra vocês, né? Bom, já na saída dele aí Tem o cassis, né? Essa maçã aí Grand Smith Ele tem trevo branco também Na composição Ele tem o misotes A perina Já no coração dele Tem a rosa canina, né? O jasmin E o pêssego Já na nota de fundo Ele tem o estirax Madeiras brancas Almisca E o oriza Né? Ele é um perfume Frutal, floral, né? Com notas assim Verdes Rosa E é um perfume assim Bem fresco, gente Sim, ele tem uma saídinha Bem fresca aí Deliciosa Mas não é nada assim Inusitado Como eu já falei, né? A fixação, gente É de umas 6 horas Se você, né? Ajoelhar e rezar Porque aí sim Ele vai fixar na sua pele Né? Alegremente Tirando isso Não, gente Mas é um perfume Bem confortável E dia a dia E se você pegar Um frasco de 30ml Bom, não vai durar nada Praticamente Mas até aqui, né? 30ml Pelo frasco lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Olha Eu amei demais Tá? Nem tanto Mas como eu falei A saída dele Meio que achei Um pouquinho estranho, sabe? Como se fosse um maracujazinho Tipo o ReSecret Que eu já falei pra vocês Mas são completamente diferentes E mesmo assim Eu gostei Agora Quem busca algo assim Com uma fixação Um cheiro assim Diferenciado E for gastar Carerma nesse perfume Nenhum frasco maior Vai ser perca de tempo, né, gente? Agora se você quer um cheirinho assim Se você quer nada do cheiro E quiser levar Bom, né? Fique à vontade Seja feliz Mas tá aqui, ó Carerma E não vale tudo isso Mas mesmo assim A gente usa Porque a gente Né? Próximo, gente Esse daqui é o Boss Perfume Da Hugo Boss Ai que delícia Eu amo demais esse cheirinho, tá, gente? E esse daqui Eu peguei na promoção Que teve Uma promoção assim Lou Uma promoção assim Bem louca mesmo Sabe? Lá na C&A Entendeu? E eu gosto muito Dos perfumes da C&A A gente compra Perfume na C&A Apesar de ter uns Bem caros lá É gente O que a gente faz Espera a promoção Né? E eu peguei Ele tem um Ele tem um viadeiro E o âmbar Floral branco Uma saída bem cítrica Aí, né? Como se fosse Tipo assim Um limão Eu sempre falo com vocês Eu sempre falo com vocês Assim que ele parece Assim um Moussezinho de limão Cremoso, né? Porque ele fica Bem cremosinho na pele Só que ele tem Uma saída Meia ardidinha Sabe? Mas ele é muito gostoso Bem suculento Eu acho Né? Como se fosse um refresco Mesmo ao mesmo tempo Entendeu? Na saída dele E ele dá essa leve Dormência aí Pelo ardidinho dele E ele tem o floral Né? Ele tem um leve Nota assim De couro Que eu nem sinto Mas E tem também Um lado verde, né? Óbvio Mas ele é divino, gente Em mim, gente Ele fixa bem legal Tá? Eu gosto de usar ele No verão Uso, me acabo mesmo A fixação dele É bem boa Na minha pele, tá? Mas Por ser um perfume Mais cíndrico assim Tem gente que não vai Curtir muito Pode Gente que tem pele seca Sabe? Pode não fixar tanto Mas em mim Ele fixou assim Gostoso E projetar, gente Ele não tem uma projeção Imensa não, tá? Mas ele é bem Comfortável aí E Eu não tenho nada Que reclamar Mas Pelo pessoal Que merda Mas pelo preço alto Dele Não vale Tudo isso Né? Mas sim É um bom perfume Tá ok? Então aqui ó Também não tô aqui Pra falar mal, né gente? Tô aqui só pra Discordar de umas coisas Mas enfim O próximo Gente Foi isso daqui ó O Zara Oriental Já falei pra vocês Pra fim da semana, né? E O cheirinho dele é muito agradável Na Inovador Já falei com vocês Que vai na pegada Do Do Baunilha Da Corrês E também vai na pegada Do Vanilha Narcise Sabe? Só o ladinho Abaunilhado Só que ele tem uma nota Aqui de caramelo Assim Que é Delícia Fica aí Um equilíbrio dos dois Sabe? Essa batalha aí Caramelada É baunilhado E Ele é muito bom Sabe? Ele tem um cheirinho oriental Assim bem Delícia Bom, ele tem rosa Na saída dele Frésia Bergamota, né? Trazendo esse leve Meio cítricozinho aí Ele tem o jasmim Na nota de coração dele A baunilha E o fundinho aí De caramelo Que eu sinto bastante Caramelo Como eu falei O almisco E o patchouli, tá gente? É um oriental floral E Pelo preço dele Em alguns sites aí Porque eu já vi ele Custando aí Mais de 200 reais Num frasquinho Um pouquinho maior, né? Óbvio Convenhamos Apesar desse daqui Ser de 100ml Tem um outro maior De 200ml Creio eu 5 Eu já vi O frasco é diferente Nesse aqui Foi uma edição limitada Que eu consegui Num desapego Eu consegui Lacradinho, tá gente? A mulher tava desapegando dele E falou assim Ah, esse perfume Vai ficção à vida Né, gente? Chegou aqui o quê? Pra 4 horas? Pois é, parabéns Muito obrigado Por ter passado a perna em mim Mas mesmo assim Eu curti o cheirinho Só que se eu soubesse Que tinha esse cheirinho Assim, sabe? Eu não teria adquirido Não Mas, né? Sempre quis ter um perfume da Zara Mas pelo preço dele De 200 reais, gente Não vale tudo isso, tá? Porque ele não tem Uma fixação muito boa Mas o cheirinho dele É agradável É ótimo pra ir pro dia a dia Pra você se acabar Com uma semana Se você for dar muito Esborrifado Você acaba com esse perfume Tá ok? Mas ali, ó Cheirinho de vinho Mas pelo valor Não, não, não Tá? Tá aqui, ó Pega aqui esse prato Porque não foi tão caro não, tá? Foi bem baratinho, assim Mas eu tô falando Devido aos outros perfumes Que eu já vi aí E esse também Da O Zara Oriental Tem uns lights aí Que tá com um preço Assim, absurdo Tá? E não cai nas bobeiras Pega esse perfume Pega o baunilha corrente Bom, gente O próximo perfume, né? Pra quem não conhece Quem não conhece, né? A linha Viva lá de hoje Esse daqui é o Viva La Juice Le Fleur Tá? Ele é um floral frutal aí E... Bom, gente A maioria dos Viva La Juice Não tem nenhuma fixação Muito boa na pele, né? Mas o cheirinho É super agradável E muita gente compra Por quê? Pelo cheiro delicioso E pelo frasco maravilhoso, né? Esse daqui é os 40ml Lá na Sephora Ele geralmente Tem promoção, né? Com preço bem bacana E... Tirando isso, gente É muito caro E... Meu Deus do céu, né? Que Deus nos ajude Até a hora que a gente fica obcecado Não sei lá por quê Mas enfim Ele tem uma saídinha aí De tangerina Ele tem vagas vermelhas Na composição Vitória Rez De gardenia e jasmin Bom, e no fundo dele, né? Tem essa base aí De caramelo É... A baunilha E o toque do Sandro, né? Mas mesmo assim Ele não... Não é aquele perfume Nosso que vai fixar horrores Não Mas ele tem uma projeção bacana, tá? Na primeira hora aí Tanto que eu usei Porque eu sinto ele A todo momento comigo E... Pessoas que já vieram aqui também Já usaram ele No dia que ficou aqui em casa Aqui comigo A gente foi na rua Já usou esse perfume E eu sentia ele, sabe? Depois de algumas horas Eu sentia quando a pessoa movimentava assim E é bacana isso Só que a fixação dele Peca um pouquinho, tá ok? Mas ele... Vale super a pena Quando tá na promoção Tirando isso... Bom... Como eu já falei, né? Compre quem quer Que se sente bem com isso Ai, mas é gostoso Floral, frutal Doce, baunilhado Com um toquinho de caramelo Tá aí, ó Nível ladinho Bom, gente Não é isso, né? Foi uma coisa bem básica mesmo Só trouxe quatro perfuminhos aqui pra vocês Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like aí Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Pra ter sempre um novo teste, né não? Um beijão E até o próximo vídeo